A semana é importante de trabalho, acho que com vitória facilita um pouco a semana, é dar mais tranquilidade, a gente tem trabalhado bem, esperamos também ter o retorno de mais alguns jogadores que estavam suspensos, para que a gente possa ter mais opção nessa partida. Jogo difícil, jogo de Série D, todos os jogos do grupo tem sido difíceis, muito mais agora, nessa fase final, é aí que os jogos ficam mais disputados, a gente sabe disso e a gente precisa disputar muito essas partidas, assim como foi no domingo aqui, a nossa equipe conseguiu fazer um jogo bem competitivo, como a divisão pede, para a gente sair com um bom resultado. E é isso que a gente espera que no domingo, no sábado, a gente consiga fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com uma grande vitória.